Tudo que diz a letra dela é exatamente a minha mãe Passa o tom primeiro Fica sempre o pé frio Nas ruas que oferecem flores Que ensinem amores Que certeza colhe amor Não é só o querer Tem que desejar profundo Pra ter paz e santo É você um bem-me feito Fica sempre o amor Nas ruas que adivinam tuas Quem planta desapareceu É você um bem-me feito